Inglês Smart na Área Por que você não deve aprender inglês com livros e da forma tradicional? Salve, salve galera! É isso aí! Inglês Smart na Área, eu sou o Patrick Smart. Eu ajudo diariamente aqui e motivo diariamente aqui as pessoas a se tornarem fluentes da língua inglesa. E você que acompanha já sabe, essas pessoas vão conseguir aqui se tornar fluentes na língua inglesa de uma forma totalmente diferente. Sem precisar aprender com livros, sem precisar gastar anos e anos para ter uma fluência básica. É essas pessoas que eu ajudo. Pessoas que hoje querem ser influentes e estão cansados de aprender inglês da forma tradicional, do jeito genérico. Nesse vídeo, eu vou explicar o porquê você não deve começar a aprender inglês com livros e do jeito tradicional. Vamos lá? Então é isso aí! Primeiramente, eu acredito que todos deveriam aprender inglês. Sendo fluente na língua inglesa, você consegue vender para mais mercados, você consegue aprender com mais pessoas e a sua riqueza se torna infinitamente maior. Suas oportunidades, tudo o que você precisa. E nesse vídeo eu vou te ensinar agora duas coisas, o porquê que você não deve aprender inglês com livros. Vamos lá! Primeiro fato é que qualquer idioma, segundo idioma, você precisa aprender inglês como criança. Ou seja, você tem que dar um passo para trás e aprender de uma forma natural. As crianças aprendem o idioma primeiramente, elas começam a entender, depois elas começam a ouvir, praticar, brincar, errar e avançar. Então você precisa ser assim com o seu inglês, como criança. E o segundo fato é o seguinte, você, para ser fluente na língua inglesa, você precisa aplicar os seus ouvidos e não os seus olhos. Um grande erro é a pessoa começar a aprender inglês com o livro. Com o livro você vai iniciar o seu aprendizado com os olhos e com as mãos. E eu acredito que isso é totalmente errado, fora das leis da comunicação natural, que é através dos ouvidos, com a prática da fala, com os erros, ouvindo, ouvindo, ouvindo e você vai se tornar fluente de forma natural. Faz sentido isso para você? Então, se faz sentido, agora eu vou te falar as coisas que você precisa fazer para aprender inglês dessa forma. Vamos lá! Eu te convido a começar uma nova pegada. Uma pegada que você vai diariamente tentar encher de inglês. Ou seja, primeiramente você vai mudar a sua mente. A sua mente não vai pensar e nem agir como antes. Então agora é um momento novo, ano novo, momento novo. Sua mente precisa ser modificada para essa fluência sua nascer. Segundo passo, você precisa mudar o seu estilo de viver. A sua forma de viver, a sua forma de falar com as pessoas precisa ser diferente. Então você precisa o que? Conversar com as pessoas, dizer oi para as pessoas, dizer obrigado para as pessoas em inglês. Certo? Faz sentido? Vamos lá! O que você precisa também fazer é mudar a sua casa, nomear os cômodos da sua casa com fita crepe. Escreve lá, envolve a sua família com isso e tudo mais. Depois você parte para as estruturas, paredes, porta, janela, chão, teto. E depois você vai para os objetos, cama, escrivaninha, plateleira e por aí em diante. Fogão até chegar, aí você vai mudando de cômodo, incômodo, incômodo. Então a sua casa já não é mais diferente. Mude tudo o que você puder. Todos os aparelhos que você usa. Relógio, celular, GPS, computador, redes sociais, tudo para inglês. Eu te convido a fazer esse desafio. O que mais? Você deve mudar a linguagem com seus amigos, com a sua família. Tudo! Esse é o primeiro degrau para você ser fluente de uma forma natural, automática, independente e colher resultados surpreendentes. Eu estou garantindo para você. Pode fazer que vai dar certo. É isso aí, galera. Então, para a gente finalizar, eu queria dizer que você vai sentir dois sintomas ao tentar entrar nessa rotina. Ao tentar fazer esse convite que eu acabei de te propor. Quais são esses dois sintomas? Vamos lá. O primeiro sintoma que você vai começar a sentir é desconforto. A sua dor vai começar a ficar maior com essa pegada de viver em inglês. Por quê? Você vai olhar para o seu celular e não vai entender. Você vai buscar nomear as coisas em inglês, mas a sua mente sempre vai tentar praticar o português. E não faça isso. Continue na sua zona de desconforto. É isso que vai te dar evolução. Já ouviu o ditado, no pain, no gain? Então, sem dor, não há ganho. Então, é isso aí. Primeiro sintoma. Dor. Desconforto. Não desista. Continue. Segundo sintoma que você vai sentir. Motivação. Você vai começar a sentir uma motivação totalmente diferente. Uma motivação que está vindo de dentro para fora. Uma motivação criada por você. Porque você sentiu a dor. Você continuou e você vai vencer. Então, é isso. Seu celular, essa semana vai ser complicado entender em inglês. Já estou te adiantando. Conforme você vai encarando ele diariamente, você vai começar a entender. E a motivação que você vai sentir, você vai começar a se tornar imparável no inglês. Sem depender de ninguém. De escolas e de cursos. Beleza? Tudo isso faz sentido para você? Então, faz o seguinte. Compartilhe aqui comigo a sua opinião. Comente se você já viveu uma situação parecida com essa. E te chamo para participar do nosso movimento. Que é esse movimento de fluência. O Brasil tem que sair da ilha. O Brasil é uma ilha. O Brasil não fala espanhol. Com o espanhol, o Brasil poderia vender aqui para os nossos vizinhos da América Latina. O Brasil não fala inglês. Com o inglês, o Brasil poderia vender para o mundo. Então, é isso. Não seja brasileiro da ilha. Seja brasileiro global do mundo. Valeu? Muito obrigado.